Música Tá pra uma leve das paixões que se dividiu Tu vem chegando pra brincar no meu guitarro No teu cavalo, no peito, no cabelo frio E soltaram por nossas roupas o baral Na bruma leve das paixões que se dividiu Tu vem chegando pra brincar no meu guitarro No teu cavalo, no peito, no cabelo frio E soltaram por nossas roupas o baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu convido já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ei, 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 ei A bruma leve pras paixões de rio Tu vem chegando pra brincar, eu gritar Do teu cavalo feito, da pelo frio O som para com nossas flores, tu vará Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens A paz do longe se sobrou do meu ouvido Eu confio o marido dos teus sinais E confini a fundo do brilho do brilho Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens A paz do longe se sobrou do meu ouvido Tu vens, tu vens A paz do longe se sobrou do meu ouvido E aí E aí E aí E aí Vamos lá!